E Minar, que suspendeu a decisão até que o julgamento seja feito pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. No Rio Grande do Sul, a justiça condenou o município da região metropolitana do estado a pagar a indenização a uma aluna vítima de bullying que foi desencadeado por uma professora. Dor, tristeza, baixo autoestima. Esses são apenas alguns dos sentimentos de quem sofre o bullying. O termo é utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, de forma repetitiva. O bullying é uma prática reiterada que se caracteriza por colocar aquela pessoa que é vítima do bullying numa situação fechatória, como foi no caso julgado pela nona câmara do Tribunal de Justiça. As escolas são os lugares onde esse tipo de crime mais ocorre. E geralmente as agressões são feitas longe da visão dos adultos. Mas não foi o que aconteceu em um colégio municipal de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. A mãe se emociona ao lembrar quando soube do que estava acontecendo com a filha. Sem querer ir mais para a escola, Tayla contou apenas para a tia das humilhações feitas pela professora. Indignada, a mãe resolveu ir até a escola. E se chocou ainda mais diante da reação de quem deveria estar ali para ensinar. Neste dia eu estava vendo uma feira de livros na escola, na qual a professora estava participando. E a gente foi lá para conversar. E realmente, tudo que a Tayla me falou, ela não teve vergonha nenhuma de declarar. Até porque na minha frente, quando ela viu a Tayla, ela chamou de Tayla Maria Tortinha. Então, um absurdo para quem está dentro de uma escola se referir a um aluno que tem um claro problema. A minha filha tem um problema, ela nasceu assim. O caso ocorreu em 2009. A jovem, que na época tinha 14 anos, foi apelidada pela professora em razão de um problema congênito no pescoço. Cláudia diz que a filha até então era uma adolescente alegre e não tinha se dado conta do seu problema físico. Mas que depois de sofrer o bullying, Tayla mudou completamente seu comportamento. Quando começou a ocorrer isso, ela começou a ter vergonha dela. Tu pensa para uma mãe ver uma filha... Minha filha é linda. Minha filha é linda, ela é perfeita, graças a Deus. E ela tinha vergonha, ela não queria mais sair numa festinha, ela não queria mais sair com os colegas. Tudo por causa de uma brincadeira, de mau gosto. Então, acho que tudo que se fala tem um poder muito grande na vida das pessoas. O desembargador relator do processo, Leonel Pires Oweiler, explica que no caso ficou demonstrada a violação dos direitos da integridade humana. Esse caso é muito interessante porque ele reafirma a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações entre os cidadãos e a administração pública, inclusive as escolas públicas. Passado algum tempo, a mãe de Tayla diz que a filha tem a vida feliz. Com o amor da família, a jovem se recuperou dos traumas e aprendeu a conviver com as diferenças. A gente colocou no coração dela de novo, né, que ela é uma pessoa especial que com problema ou sem problema, Deus colocou ela na nossa vida desse jeito. Ela é uma bênção na nossa casa, né, então eu penso que felicidade não é ter um corpo sarado, um corpo perfeito e definido. Felicidade é o que a gente vive, né, a gente é muito feliz e a minha Tayla é uma pessoa muito feliz. Felicidade é o que a gente vive em São Paulo.